Olá galera, aqui é o Mankai com vocês novamente, é isso aí, hoje o jogo que eu vou mostrar para vocês é Warframe, é um jogo online, é um jogo muito bom, muito legal mesmo, dá para você se divertir à vontade com seus amigos, ok? E vamos... O jogo Warframe, ele tem essa diversificação aqui ó, temos solo, temos solo, online, privado, fica a critério do jogador queira jogar, aqui fica o dinheiro né, que você vai adquirir na pontuação, aqui fica seus status, pronto, depois que você clica, você vai ver as estatísticas do seu personagem, tudo o que você fez, ok? Usar sinais, a gente tem nosso personagem aqui de lado, temos armas, a gente pode carregar duas armas, sendo que é uma branca, no caso eu uso a katana, que é essa aqui, legal né? Ah, não se empolga muito não viu? Essa aqui é minha. Aqui ó, nessas ferramentas, acho que vocês já devem saber de cara que é uma configuração ou é uma upgrade, né? Que você já pode fazer. No meu caso aqui eu não tenho nada, né? Praticamente eu não fiz nada no jogo ainda. Tudo aqui ó, você pode fazer esse tipo de coisas. Você pode mudar a cor do personagem, aqui. Muito legal, aqui tem seu inventário. Pode saber o que é que você tem, ó. Os mods também, que vai explicando o que você pode fazer com cada um deles. Eu não posso. Sou liso mesmo, não tenho dinheiro para comprar. Aqui temos contato. Você pode falar com seus amigos ou quem você adquirir online. É um chat de conversa também, muito legal. Aqui temos o mercado. Esse mercado aqui a gente pode comprar todas as coisas, pacote, os rifram, as armas, equipamento. Tudo o que você precisa para seu personagem. Tudo isso deve ser mais ou menos isso aí, né? Aqui a forja, né? Eu não tenho nada para forjar ainda, então... Cala-te-boa. O personagem fica aí... Mirando... Tchau, tchau. Tchau, tchau! Bom, tchau. Tchau, tchau. Quase, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então como eu falei pessoal, ele é um personagem como se fosse um policial da galáxia, então o objetivo dele é ir atrás nas missões, caçar os bandidos, então ele chega lá, abre suas perninhas, marca o território que nem cachorro e só alegria, então vamos lá, vamos mostrar aqui um pouco do jogo no modo solo, e aí vocês vão tirar já suas conclusões de como o jogo é, ok, então vamos lá, temos esses planetas aqui, a gente escolhe, como eu já abri um, eu vou voltar ao início, porque eu já sei mais ou menos onde é as coisas, mais ou menos né, porque na verdade não sei nada, aqui tá os planetas que eu passei, que foi esse é o primeiro, e esse aqui é o segundo que eu vou depois, mas eu não vou nele agora não, eu vou no primeiro mesmo, apesar que eu não sei nada mesmo aí nessa merda, mas vamos lá, aqui a gente agora vai esperar, vai aparecer uma cenazinha bacana né, é só o personagem você pode mudar a câmera aqui ó, fica muito legal, fica no modo terceira pessoa olha, o cara já tá começando a falar ali, nós temos um mapa também, que fica ali pra nos orientar, ele fica do lado de cima, fica aqui bem do lado de cima, em cima da minha cabeça aqui ó, eu posso usar letra F pra mudar de arma, aperto letra E pra carregar, opa errei, eu falei letra E, mas mesmo tá carregado, letra E eu ataco com a arma, segurar a letra E, ele dá um corte que parte os cara no meio, ok, então vamos lá seguir nosso, nossa missão, olha que tem esses cara velho, olha, destrua o reator, beleza, agora onde é que esse reator tá, eu nunca lembro onde é que tá essas coisas cara, então, se eu me perder aí, velho, eu vou cortando vídeo, eu sou noob mesmo, o que eu gosto mais é de matar os bichos, então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 Eu estou perdido... Eu não sei a minha estação, mas eu já estou perdido aqui... Eu já sei... Eu já sei... Eu já sei... Eu não preciso falar várias vezes... A merda já começou Na bundinha, na bundinha Na bundinha Tem um escudo Lá em cima do lado direito Tem um Life e um escudo A atirar seu Life e o ergo Ele pega os... Eles precisam se separar É o Ouro deles Que rirão Neste Neste Não vai acabar com o bravo Mortá-los Tede Tua Têm Tão Têm Caramba, o bicho está meio certo. Vai ficar longe desse cara aqui, que ele estivesse suicida. Vai ficar longe desse cara. 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 Conexão, a cunha-tea-tea-tea-tea-tea-tea-tea-tea. Se você procurar, não preciso não perder a sua navalha. Reconhecerá-te-tea-tea no seu talento. Celebrá-te. Se você procurar, você pode ser feito em uma avaliação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É igual a sistema de hackeado É igual a sistema de hackeado Ernestas aqui é tipo um boot, tá ligado? é isso que eu faço assim que o estilo é certo que a gente liga aqui toma seu filho de mãe olha que bicho frio, tá ligado olha que bicho frio, tá ligado eu não sei não sei não sei Tchau! 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 I'm detecting a large security force heading your way. It's the Grineer. Stay close to the walls. Lockdown activated. Ship is entering lockdown. We'll need to override the system. Ah, man. I had to die right now. Ah, man. I had to die right now. Try and get behind him. We'll fight him. Kill him! He's here. He's behind him. Kill him. Reach complete. We're free to proceed. Right. He's behind him. I'm gonna die. Yeah. 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 O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O trabalho bem executado. Se você não está inscrito em meu canal Se inscreve Favorita aí Ajuda muito se você fizer isso Agradeceria de coração Então clica aí no gostei Comenta a vontade E não esquece de Favoritar, ok? Falou galera, um abraço do Menkai E até o próximo Fechou Fui Fui The artifact we're looking for Aboard this ship somewhere See what you can find You're still in the clear No detection from ship's sensors Ok The vessel is under attack They spotted you Get ready for a fight Security neutralizer Obrigado.